Olá, pais, alunos, colaboradores, é muito bom chegar ao fim desta semana tão especial em que relembramos os passos de Jesus em sua última semana aqui na Terra. Eu sou o Vitor e eu sou o pastor da Escola Adventista do Tiago White. Você provavelmente já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, talvez na sessão da tarde, talvez no Netflix, não sei, mas essa é uma história muito conhecida, quando o jovem March McFly, ele pega um DeLorean, que foi transformado ali numa máquina do tempo, e volta muitos anos no tempo, vai ao passado, onde ele encontra, por exemplo, a sua mãe ainda adolescente, seu pai, e vive ali o dilema de fazer com que eles se unam, se conheçam, se casem, para manter a sua própria existência. Além de voltar para o futuro, a fim de salvar o Dr. Brown, o inventor da máquina do tempo. É claro que essa é uma história de fantasia, divertida, mas não é a realidade. Agora, existe uma história na Bíblia muito interessante em que Jesus faz uma espécie de volta ao passado. Está lá em Mateus, no capítulo 24. Dois dos discípulos de Jesus estão caminhando, saindo de Jerusalém e indo até uma cidade chamada Emmaus. E, nesse caminho, Jesus se encontra com eles, eles não reconhecem Jesus, e Jesus percebe que eles estão tristes. A morte de Jesus aconteceu há poucos dias atrás, e eles estão tristes porque eles esperavam que Jesus fosse um libertador, aquele que os livraria do jugo romano e reinaria ali em Jerusalém. Percebendo a tristeza no semblante daqueles discípulos, Jesus lhes pergunta o que levou a essa tristeza. E eles explicam, olha, você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém, e como Jesus foi morto? Jesus, então, começa a conversar com eles. E veja só o que diz o texto de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 25. Jesus fez algo bem parecido com o que rolou aqui nessa semana. Ele começou a revisar, não só os seus passos na última semana, mas todo o Antigo Testamento, mostrando para aqueles discípulos como as profecias do Antigo Testamento apontavam para o seu sacrifício. Eles caminham durante toda a tarde, e ao chegar no entardecer em Emmaus, eles entram em casa, e no jantar, ao partilhar o pão, eles entendem que aquele era Jesus, e Jesus desaparece. Então, há um diálogo muito interessante entre aqueles discípulos. No verso 32, do mesmo capítulo 24 de Lucas, diz assim, Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração daqueles discípulos estava queimando ao ouvir as promessas de Cristo, ao perceber que cada profecia do Antigo Testamento apontava para aquele momento em que ele seria sacrificado, mas através do seu sacrifício nós teríamos liberdade, não do julgo romano, mas do pecado, e teríamos a promessa de viver com ele eternamente. Talvez a mesma coisa, o mesmo sentimento tenha passado no seu coração ao longo dessa semana. Ao ouvir as mensagens dos pastores, você teve o seu coração aquecido pela esperança de ver Jesus voltar. Lá em João, no capítulo 14, Jesus nos fez uma promessa. Diz assim, Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa é maravilhosa. Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Fiquem tranquilos, eu vou partir, mas um dia eu voltarei, e levarei vocês para viverem comigo eternamente. Veja, Jesus estudou ali, rapidamente com aqueles discípulos, no caminho de Emmaus, as profecias do Antigo Testamento, e eles perceberam como cada uma dessas profecias se cumpriram na vida de Jesus. Se as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, é claro que as do Novo Testamento também se cumprirão. E essa promessa de Jesus, ela será a realidade na sua e na minha vida também. Confie em Jesus. Eu sei que nós temos vivido um momento difícil, mas como aqueles discípulos, no caminho de Emmaus, nós podemos sentir o nosso coração queimando, a certeza de que Jesus vai cumprir as suas promessas. E nessa semana, de forma especial, como estudamos, que este seja o seu sentimento. Que você esteja aguardando a volta de Jesus ansioso para quando Ele nos levará para um lugar onde não vai haver mais pranto, não haverá mais dor, não vamos mais chorar, não vamos mais perder queridos, não vamos mais ter separação. Nós só viveremos com as pessoas que amamos e com Cristo Jesus. Talvez, como aqueles discípulos no caminho de Emmaus, você também esteja ansioso por conhecer mais a respeito de Jesus. Talvez você se questione por que está demorando tanto para essa profecia se cumprir. Eu quero fazer um desafio a você. Procure o pastor da sua escola. Peça a ele para estudar a Bíblia com você. E você, eu tenho certeza, vai estar como esses discípulos, com o coração ardendo, cheio de desejo de sair e contar às pessoas sobre as novas descobertas. Aqueles discípulos caminharam 11 quilômetros até Emmaus. E ao perceber que as promessas de Jesus eram verdadeiras, eles voltam a Jerusalém. Mais 11 quilômetros. Só para contar aos discípulos as boas novas. Portanto, você também pode conhecer essas verdades. Você também pode ter o seu coração aquecido. Procure o seu pastor. Peça para ele falar dessas promessas maravilhosas de Jesus. Eu queria, nesse momento, orar por você. Para que Deus cuidasse da sua família. Para que Deus lhe abençoasse. Para que juntos possamos permanecer firmes na esperança do breve retorno de Jesus. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por esses momentos especiais que tivemos ao longo dessa semana. Como foi bom observar a história da última semana da sua vida aqui entre nós. E como é bom ver que todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para este momento, elas se cumpriram. Na vinda de Cristo. No seu sacrifício por cada um de nós. E como é bom ter a certeza de que as profecias do Novo Testamento também se cumprirão. Cristo está preparando um lugar especial para nós e Ele virá para nos buscar. E nos levará para este lugar onde não vamos mais chorar de tristeza. Não vamos perder, queridos, para um vírus. Nós vamos viver a eternidade ao lado das pessoas que amamos e ao seu lado, Pai querido. Por favor, Pai, abençoe cada uma das famílias que estão, neste momento, acompanhando este vídeo. Que eles possam também ter esta esperança viva no seu coração. E possam ter o seu coração ardendo como aqueles discípulos no caminho de Emmaus. E possam continuar firmes esperando o breve retorno de Cristo Jesus. Que seja breve, Senhor. Nós lhe aguardamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto